O evento de hoje aqui na Conab com a presença do diretor-geral da FAO, ele representa um marco para a Conab, porque esse memorando de atendimento aqui hoje assinado faz com que o Brasil também possa participar do treinamento e capacitação de outros países, principalmente países africanos de língua portuguesa, do know-how que a Conab tem no programa de aquisição de alimentos. Por isso que para a Conab foi muito importante a assinatura desse memorando aqui hoje, porque ele traz uma nova realidade para a empresa no que se refere à gestão desse importante programa para o Brasil e agora começa a ganhar força para o mundo.